Oi gente, vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz na Shein e umas coisas que a gente comprou no... Umas coisas não, é só uma coisa, que a gente comprou no Imar. Não repara na bagunça, ali é roupa pra dobrar. Eu tô assim, tô resolvendo gravar mesmo quando a casa tá bagunçada, porque se eu for esperar a casa tá organizada, eu não vou gravar nunca. Então, vai desse jeito mesmo. Mas deixa eu mostrar pra vocês, são roupas de gestante e de amamentação, né? Que eu já comprei, né? Dá pra usar os dois e dá pra usar até depois, né? Esse aqui é uma blusa, aí tem esse elástico aqui, eu vou deixar aí a foto pra vocês da Shein. Aí aqui, né, você... Ai, peraí, vou tentar mostrar. Aí você levanta aqui e dá a mamar, né? Tem um negócio aqui, ó. Vocês vão ver lá na Shein, é mais fácil. Aí eu comprei também essa calça, ela é de tecido, tá? Não é jeans. Todas elas estão só no tamanho P, S, né? Enfim, é o menor tamanho lá. Aí eu comprei essa aqui, ficou boa também. Aí tem aqui essa parte, né, da barriga, que ficou bem grande, inclusive. Mas aí ela ajusta aqui, ó. Tem um elástico aqui. Aí, a gente nem visto aqui, tem até um negócio aqui. Enfim, tem um elástico, aí você... E tem um botão aqui, ó. Dá pra ver? Aí você ajusta aqui o tamanho. Ela ficou grande, mas dá pra usar. Esse aqui foi o que eu mais gostei. Esse vestido. Ó. Ele é longo. Aí, deixa eu mostrar aqui como que é. Ela é assim, ó. Aí. De alcinha. Deixa eu pegar aqui. Ele é de alcinha. Só que ele tem a partezinha de cima. Que você veste assim por cima. E daí, né, só levanta aqui e dá a mão lá pro bebê. Esse aqui. Esse aqui foi o que eu menos gostei. Porque ele é muito largo, sabe? E a galera aqui na Coreia até usa. Esses coisas bem largão, mas eu não gosto. Ele é assim, ó. Aí tem aqui, ó. Gente, ele é muito largo. E ele é o P, viu? Pelo menos eu comprei o P, né? Ó. Pensei se ele é o P mesmo, mas eu pedi o P. É. É o S, né? É o P. Aí, gente. Esse daqui, ele tem um zíper invisível aqui dos dois lados, tá? Bem aqui na... Tem aqui a manga, né? Que é a manga dele. E tem um zíper aqui, ó. Pra você dar a manga. Pera aí. Aqui. Aí você, né? Tem dos dois lados. De roupa de maternidade foi só isso. Aí eu comprei na Shen também. Isso aqui que me decepcionou um pouco. É um tapete de silicone. Só que ele é muito pequeno. O que eu tenho lá na minha casa é bem maior. Isso aqui é porque eu gosto de cozinhar e fazer massas. Inclusive eu quero fazer uma espirra hoje. Aí é bom, sabe? Porque esse aqui você lava muito fácil. É melhor do que na mesa. Claro que você tiver uma mesa de mármore também é muito bom. Mas eu gosto de usar o tapete de silicone. Tanto pra fazer doce como pra fazer salgado. Tá pra abrir aqui. Ele é fininho. Bem fininho. Mas é bom. Esse daqui não é aquele que vai ao forno. Pera aí. Esse aqui não é o que vai ao forno, tá gente? Porque tem um de silicone que vai ao forno. Esse aqui não vai. Ele é bem fininho. Tá pra ver. Mas ele foi bem baratinho também. Deixa eu mostrar agora pra vocês. Vou baixar a câmera aqui. Algumas coisas que a gente comprou no e-mart. Então, gente. Outra coisa que nós compramos foi esse conjunto de panelas. Deixa eu mostrar isso pra vocês. Tá vendo? São três panelas. A gente comprou dessa marca Happy Call. É uma marca coreana. Que minha sogra falou que era muito boa. E nós compramos. Na verdade, esse é o primeiro conjunto de panelas que nós compramos, tá? Antes a gente usava umas panelas bem ruim. Bem ruim mesmo. Que já tava saindo o teflon. Então, faz mal, né? Pra saúde. A gente só tinha uma panela boa. Que também era da minha sogra. Só tinha não. Ainda tem. Ainda tem. Aí nós compramos essas três. Que é suficiente. Totalmente suficiente. A gente vai comprar agora só frigideira. Que tava caro lá no... Na loja que a gente foi. Aí a gente não comprou. Esse aqui foi bem barato, gente. Assim, né? Mais ou menos. Foi. Quanto, hein? 59 mil, né? Não, 54 mil. 54 mil. Aqui é a... O nome disso? Estampa. Aí... Não, eu ainda não abri, gente. Gostei que ela abri com vocês. Pera aí. Ele já vem bem embaladinho. Essas aqui, viu? Vou levar pro Brasil quando a gente for morar lá. Tem umas lindas aqui. E essas são... Elas parecem muito boas, né? Não sei se... Eu não gostei muito da cor. Mas até agora eu tô gostando. Sei lá. Esse aqui, ó. Made in Korea. Made in Korea. E ela é bem grossa, gente. Bem grossa. Ó aqui. Dá pra... Dá pra perceber como ela é grossa? Aí aqui tem o teflon preto. Eu vou fazer a cura dele. Espero que ela dure bastante. Eu acho que ela vai em fogão de indução. Não tenho certeza. Aí tem esse papeiro. Talvez eu compre um outro papeiro pra fazer comida pra beber. Mas só mais pra frente, né? Porque... Porque... Pra não misturar com os outros da casa. Eu acho, né? Não sei. Mas só mais pra frente mesmo, né? Que ela só vai poder comer com seis meses. Aí aqui... Essa aqui eu acho que ela é de 18 centímetros. É uma de 18, uma de 20 e uma de 24. Essa aqui é bem grande. Todas vêm com tampa. Eu acho. É, todas vêm com tampa. Ó. Aí essa... Não? Ah, essa aqui... Espera aí. Essa aqui é a outra tampa. Essa aqui é de 20... Essa aqui, ó. É de 24. Tirar aqui o plástico. Então, pessoal, assim... Guarda aqui. Tem aqui o manual. Ó. Isso é bem grande. Muito bonita. E essa aqui é a última. Que é de 20 centímetros. Confesso que acho que a gente vai usar mais essa de 20 e para ter. Aquela é muito grande. Não sei se a gente vai usar muito, não. Aí tem aqui, ó. Lindas, né? O que vocês acharam nessas panelas? Aí eu vou fazer a cura delas. E começar a usar, viu? Porque as nossas são precárias. Tô aqui fazendo meu arroz. Aí decidi mostrar pra vocês. Dar uma dica pra quem não gosta de comer vegetais, né? No caso, eu. Sou muito fã não, gente. Mas a gente vai adaptando aqui pra poder comer, né? Eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz o meu arroz hoje. Ó. Arroz com brócolis e cenoura. E gergelim. Esse gergelim aqui, ó. Coloquei também um pouquinho. Não dá nem pra ver, né? Acho que eu vou colocar até mais. Porque eu gosto, sabe? Às vezes eu faço só arroz com gergelim também. Isso é gostoso. Eu vou adaptando aqui, né? Pro meu gosto. Aí, ó. Primeiro eu cozinho o arroz aqui, né? Na panela de arroz. Ele já terminou de cozinhar. E depois é que eu coloco o brócolis e a cenoura. Eu não boto pra cozinhar junto, sabe? Porque se botar, eu acho que não vai ficar bom não, né? Vai. Porque esses vegetais aqui não precisa cozinhar muito. Ó. A cenoura tá raladinha. No instante ela cozinha. Então aí, depois que ficou pronto o arroz, aí eu vou e coloco aqui o brócolis e a cenoura. E misturo. Assim, eu refoguei o arroz só no alho. Só tem alho e sal. E aí eu vou deixar aqui mais um tempinho na função aquecer. Só um pouquinho. E depois pronto, tá pronto. O que vocês acharam aí do meu arroz? Tá bonito, né? Nossa, coloca aqui o ovo. Tô ensinando ele a fazer omelete, gente. Meu omelete, né? Eu vou colocar dois ovos primeiro e se precisar eu coloco mais. Dois ovos. Coloca sal. Tá bom de sal? Tá bom, né? Tá bom. Aí, vou colocar orégano. Se tivesse mais tempero, eu colocaria. Até tem, mas vou fazer simples. Porque eu não quero colocar os temperos que tem aqui, que é páprica. Tá só orégano mesmo. Primeiro que eu não tô podendo comer. Então, vai ser só orégano. Aí, vou pôr frango. Esse aqui é o frango que já tá refogado. Vou colocar aqui um pouquinho. Umas duas colheres, que é pra dois omelete. Tá bom. E... Vou colocar um pouco de cenoura também. Porque... Enfim, né? Vou colocar. Só um pouquinho. Tá bom. Cenoura ralada. E... E queijo, gente. O queijo aqui é mussarela. E a gente compra assim, já vem... Como é que se diz? É... Ralada. Então, é uma pedra aqui de queijo. E aí, só mexer. Se tiver muito recheio pra pouco ovo, aí eu coloco mais um ovo. Mas primeiro eu vou mexer aqui. Ah, e tem mais um ingrediente que eu gosto de colocar. Que é a aveia. Daqui a pouco eu vou colocar a aveia. Eu acho que vai precisar de mais um. Acho que aqui vai dar pra três omeletes. Vou colocar mais um ovo. Eu já coloquei a aveia, já. Não sei se eu coloquei. Tô na dúvida. Vou colocar mais um ovo. E como? Não sei. Vou colocar um pouquinho de aveia. Só duas colheres. Seria uma colher pra cada ovo, mas... Vou colocar só duas colheres mesmo. Tá bom. Lembrando que o sal é só pra temperar o ovo mesmo. Porque o frango já tem sal. E o queijo também é salgado. E pronto. Já foi. Bem facinho. Agora eu vou... Agora eu vou cozinhar... Vou assar, né? Botar aqui um pouquinho de manteiga. Agora eu vou colocar aqui o ovo. O omelete, né? No caso. Se tiver salsinha, cebolinha... Fica muito bom. Mas não tem. Então vai sem meio. Eu virei já ela. Só tô deixando dourar aqui do outro lado. E aí pronto. É um ótimo lanche. É bem barato. Só que a gente vai comer agora no almoço. Também como muito... Como assim na mistura, né? A gente fala mistura lá no Ceará. Pra acompanhar o feijão, o arroz. E é muito bom e barato. Gente, vou mostrar pra vocês aqui nosso almoço. Aqui é a farofa de... Como é o nome disso? Ai, gente. Esqueci o nome disso aqui. Não lembro. Aqui é feijão com batata e cenoura. E aqui é o omelete, né? Que a gente fez. Isso aqui é... Pepino, eu acho. Isso aqui é do meu marido. Aí aqui o arroz. Que é com... Cenoura e brócolis e gergelim. Isso aqui é um arroz que ele fez ontem. Ele vai comer hoje. Porque ele não comeu todo ontem. Aí é isso. Aí eu fiz aqui pra mim... Macarrão de batata doce. E eu temperei só com molho shoyu. Isso aqui, gente. Eu esqueci o nome disso. Meu Deus. Com meu nome. É o que vai acompanhar o churrasco, gente. Aquela... Couve. É couve. Pronto. Aí é isso. Esse é o nosso... Deixa eu pegar aqui uma foto. Esse é o nosso almoço hoje. E aí é o nosso almoço hoje. E aí é o nosso almoço hoje. O que é isso? É, tem que comprar ovo. Tem que caminhar para melhorar a digestão. Digestão? Sorrar. Dando quente. É certo. Amor, tem que comprar ovo. É, ele aprendeu ovo. Tem que comprar ovo. Tem que comprar ovo. É descoito. Descoito. É descoito. Sim. Escoito é complicado. É difícil. Não é difícil? É alguma maneira. Não é difícil. É bom. Não é difícil. Não é difícil. Não. Queria comer alguma coisa Ok Vamos lá? Já 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 já? Tá aqui balançando Esse negócio é bonito, né? Chuba Dior Já já? O que você quer? O que? O que você quer? Tá bom Já 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 está pra cá Chega mais tarde Gente, compra ovo Hoje em português Comprou Comprou Tchau